As eleições para a escolha de prefeito e vereadores para a legislatura de 2025 e 2028 ocorrerão em outubro deste ano e aqueles que irão votar pela primeira vez ou irão transferir o seu título de eleitor terão até o próximo dia 8 de maio para regularizar a situação junto à justiça eleitoral. O cartório eleitoral de Janaúba, em parceria com a Superintendência Regional de Ensino e as escolas estaduais das cidades de Nova Porteirinha, Verdelândia e Janaúba têm recebido alunos do ensino médio para tirarem o seu título de eleitor tornando os mesmos cidadãos participativos na construção de uma sociedade democrática. O cartório eleitoral juntamente com os três municípios que integram aqui a zona Janaúba, Verdelândia e Nova Porteirinha e os diretores das escolas estaduais onde tem alunos com idade para poder fazer listamento fez uma parceria, nós montamos aqui uma estrutura de atendimento normalmente na parte da manhã para atender esses alunos da escola então o município fornece o transporte e a escola, a direção da escola indica um professor para poder acompanhar o aluno até o cartório eleitoral e a expectativa do cartório eleitoral, nós já fizemos bastante atendimentos a expectativa é que a gente faça alistamento eleitoral, ou seja, a primeira inscrição do eleitor em torno de 1.500 a 2.000 inscrições só de alunos dos colégios aqui da região. O cartório eleitoral estava cheio, os alunos da escola estadual Romulo Salles estavam presentes para tirar o seu título de eleitor e votar pela primeira vez. Joana é estudante e nos relatou sobre a importância deste momento. Eu acho que é importante para a gente saber e escolher, né, que vai comandar a nossa cidade escolher coisas boas e ver principalmente aqueles que estão fazendo, trazendo melhoria para a cidade, né. Lucas, qual a importância de você estar tirando o título hoje aqui no cartório eleitoral? A importância é para uma coisa melhor para a cidade, né, as melhorias que vai ter para a gente. Você acha que você, enquanto adolescente, votando vai ser importante? É demais, porque é o meu futuro que está em jogo, né. Lucas, como você vê o cenário político hoje no Brasil? Eu gosto porque, assim, eu já parto de política, assim, com meu pai, porque meu pai é vereador, né, aí eu já sei até bastante. Assim, hoje, hoje eu não gosto muito da política, porque eu afastei demais, mas já fui bem presente. Para mim é importante tirar o título aqui, todo mundo tem o direito de votar, né, e para mim é isso, todo ser humano tem que votar um dia. Os horários de atendimento do cartório foram modificados nessa reta final, em que os prazos de regulamentação estão se esgotando, para atender eleitores das três cidades, Chanaúba, Nova Porteirinha e Verdelândia. O cartório eleitoral, nessa reta final do fechamento do cadastro eleitoral, está atendendo todos os dias, inclusive, finais de semana, feriados, durante a semana de 7 às 18 horas, e ao sábado e domingos, e feriados, vai ter o feriado no próximo dia primeiro, de 7 às 17 horas. Isso para que o eleitor, né, possa ter tempo para poder requerer a sua revisão, transferência ou alistamento eleitoral. Então, o cartório eleitoral está de portas abertas, né, intensificou aí os trabalhos nessa reta final, justamente para poder dar aí maior comodidade para o eleitor. Marcos Paulo, quais os serviços ofertados aqui pelo cartório? O eleitor, ele pode requerer a transferência, descrição, né, de um município para outro, pode pedir a revisão eleitoral, que é a atualização de dados cadastrais, mudança de local de votação, às vezes o eleitor mora num local distante da sua residência, a biometria, né, em que pese ainda não ser obrigatória para essa eleição, mas o eleitor quiser atualizar seus dados, fazer a biometria, quem não fez pode também estar requerendo, né. Então, são esses os serviços que a gente tem disponível em relação ao alistamento eleitoral, transferência e revisão de dados. O eleitor precisa estar regularizado junto à justiça eleitoral para votar neste ano de 2024 e contribuir para a escolha dos próximos prefeitos e vereadores. E esta ação contribuirá para o incentivo da participação do jovem no processo democrático. Acabou que você escolhe um prefeito melhor, que pode mudar a sua cidade, porque antigamente já na UBA estava ruim demais, né, aí agora com o novo prefeito que está aí, está melhorando cada dia mais, e meu voto vai ser nele, com certeza. O eleitor que precisar fazer algum serviço no cartório eleitoral, né, relacionado ao alistamento e revisão de transferência, tem até o dia 8 de maio para poder solicitar. Isso, em razão das eleições, o cadastro eleitoral encerra-se no dia 8, né, então a partir do dia 9 já não consegue mais fazer qualquer alteração no seu cadastro eleitoral. E aí só vai poder fazer novamente depois das eleições, né, então é importante que o eleitor fique atento, né, temos eleitores que ficaram várias eleições sem votar, está com o título cancelado, então a oportunidade para poder regularizar a situação é até dia 8 de maio, tá, 8 de maio próximo, e a gente pede ao eleitor que não deixe para a última hora, normalmente dá muitas filas, né, e às vezes acaba tumultuando, né, o atendimento, é por isso que a gente fez essa escala aí de plantão, né, durante a semana, isso não é semana, justamente para poder dar mais comodidade para o eleitor, né, e tranquilidade para poder solicitar o atendimento aqui no cartório eleitoral.